Fala galera! Beleza gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Andrei Dyer e hoje nós vamos trazer The Witcher 3 do Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, galera sempre gosta que eu traga conteúdo de The Witcher 3, então estou trazendo aí versão 4.04B, diretão aqui do OLED, olha que coisa linda que eu fico bruxão no Nintendo Switch, estou com minhas borrachinhas novas de Zelda Tears of the Kingdom para muitos esse aqui é o melhor port do Nintendo Switch, um dos melhores jogos de todos os tempos né cara, The Witcher e meu suitão OLED de Splatoon 3, lindíssimo galera, meu xodó e hoje quero trazer para vocês aí essa belezura aí do The Witcher 3 cara, esse jogo fantástico, lembrando que eu estou gravando esse vídeo aí a 4K, então a galerinha que for chegando aí, colocar o vídeo na melhor qualidade se tiver como você assistir a 4K, obviamente, e não esquecer gente daquele joinha aí, se inscreva no canal se for sua primeira vez aí gente, eu vejo que muita gente que chega aqui no canal para assistir, ficar de paraquedas aqui, não é inscrito no canal, então eu peço gentilmente aí para que vocês se inscrevam no canal, dê aquela moral, é de graça, vamos fortalecer nossa comunidade aí que gosta de jogos né cara, que gosta de Nintendo Switch e para dar um feedback né cara, que eu trago mais conteúdos desse tipo aqui para a galera, quando a galera gosta, comenta e tal, é o termômetro que eu tenho aí, então é isso gente, se puder dar a opção de ipar também o vídeo, viu, tamo junto, tamo aí em época aí de Halloween né, galera que tiver interesse também, o vídeo mais recente no canal antes desse aqui, é o vídeo de 10 jogos é indispensáveis no Halloween para o Switch. Jogo lindo né cara Olha cara, que jogo espetacular né cara Andar! Vai com calma Esse jogo aqui no Switch é um espetáculo mano, lembrando que o The Witcher agora tem cross, pós save né, então dá para você usar o seu save nas outras plataformas no Nintendo Switch e vice-versa cara Olha que jogo lindo mano Tentar dar o foco melhor aqui Mais rápido Andar! Que jogo bonito né cara Vamos lá! Vamos carpeado! Opa, opa, carpeado! Opa! Anda Bem lento agora Opa Opa Vai com calma Porra, carpeado! Um dos pulmões e antes de ler de outra, um verdadeiro bruxo. Cara, olha que bonito isso, cara. Parece até que é uma pintura, sabe, cara? Esse azul do céu aí, cara. E nessa tela OLED fica lindo, cara. Vida longa, sua excelência. Há três brindes a do Santos. Vamos, carpeado! Mais rápido! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não olhe bem, sequence? Não olhe bem! Mais devagar! Vão dançar uma manchinha 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 Esses picos aqui, ó, eles me lembram muito o Twin Peaks do Zelda Breath of the Wild, os picos gêmeos, né? No Zelda Breath of the Wild a lenda diz que provavelmente um dragão que cortou a montanha ao meio, né? E quando a gente joga Tires of the Kingdom, a gente sabe que dragão foi. Não direi mais nada. Carpeado não gosta de subir escada não, cara. A gente tem a visão linda daqui de cima. A gente vê boa parte do mapa, da expansão. Vai, vai! Vai com calma. Vamos, Carpeado! Vamos! Vamos! Vamos, Carpeado! A forca e o chicote aguardam os maderneiros. Vamos! Vamos, Carpeado! Vamos! Vamos, Carpeado! Vamos, Carpeado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A forca e o chicote aguardam os baderneiros. Nossa duquesa valoriza a paz. Vamos lá. É isso, gente. Vou encerrando o vídeo aqui para não ficar muito grande. Esse é The Witcher 3, direto do Nintendo Switch OLED. Espetacular, gente. Queria mostrar um pouco para vocês do visual. Se gostaram, gente, não esquece do joinha, de se inscrever no canal. E é isso. Muito obrigado a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo da TGN. Fui, galera. Fui! Fui!